E aí pessoal, a paz do senhor pra todos, tudo bom com vocês? Bom, hoje o tutorial vai ser de Adobe Photoshop. Se você não conhece esse programa, é um programa de... Quem não conhece Photoshop, né? É um programa de edição de imagens, pra você poder fazer cartazes, edição de imagens, fazer capa de vídeo pro YouTube, muitas coisas mais. E hoje o tutorial vai ser de como fazer uma capa de um vídeo pro seu canal no YouTube. Saber um pouco melhor, né? Pra você dar uma ampliada nas suas ideias, pra você poder fazer a sua capa do vídeo pro YouTube. Tá preparado pra poder fazer esse tutorial? Roda a vinheta! Bom pessoal, eu tô com o Adobe Photoshop aberto aqui, né? Eu tô usando a versão CS6, mas esse tutorial aqui eu vou mostrar pra vocês que você pode fazer em qualquer versão do Adobe Photoshop. Então vamos lá, primeiro eu vou fazer um novo arquivo aqui, né? De Adobe Photoshop, eu vou colocar aqui a largura 1280x720 pixels, a resolução de 72 pixel polegada, né? A resolução de 72. As cores RGB 8 bits e o fundo eu vou colocar branco, tá? E aqui não tenho nada pra mexer, eu vou dar um OK, eu vou salvar essa pra definição aqui, né? Beleza, OK. A primeira coisa que você fazer é você escolher uma fonte, né? Pra você poder fazer a sua capa do vídeo, né? Se você queira colocar uma... Um texto, né? Porque geralmente eu fazia assim no meu canal, eu colocava informação de um lado e informação do outro lado, né? Informação de um lado e foto do outro. Então vou colocar uma fonte aqui muito conhecida, né? Que é Bebas Neuwe, né? Bebas... Não sei como é que fala o nome dessa fonte. Mas vamos lá. Eu vou escrever qualquer texto aqui, né? Vou colocar aqui... É... Deixa eu mudar a cor. Vou dar uma acelerada no vídeo, né? Pra você poder... É... Não ficar... Vendo eu fazendo esse negócio aqui. Bom, pessoal. Eu já posicionei aqui, né? Já coloquei os textos aqui do jeito que eu achei melhor, né? Vamos dar continuidade ao tutorial. É... Eu vou dar uma olhada aqui nas fotos aqui, né? Que eu quero colocar. Eu vou colocar... É... Beleza. Eu vou colocar esse aqui. Tipo um dourado. Tá carregando aqui e pronto. É bonito. Vou colocar aqui embaixo de todas as camadas. Pô, meu Deus. Peguei a camada errada aqui. Pronto. Já começa a perceber que começa a ficar bonito, né? Mas ainda... Não tá... Do jeito que a gente... Do jeito que eu... Gosto, né? Você vai clicar duas vezes em cima da lei que você abrir as opções de mesclagem. Aí vai abrir as suas opções de mesclagem. Eu vou colocar uma cor específica aqui, né? Como por exemplo... É... Ó, o texto já tá começando a... A tomar forma de um texto totalmente dourado. Olha só. Ficou muito bom, né? Agora... Nós vamos dar uma... Uma consertada no texto Adão e Salomão. Que é esse texto que você tá vendo aqui. Vou dar uma diminuída nessa expansão. Que tá muito forte, né? Agora eu vou selecionar todos os textos aqui. Eu vou rasterizar, né? Rasterizar texto. E rasterizar esse estilo de camada. E vou... Mesclar todas elas. Agora, olha só. Você percebe que o texto vai caminhando junto. Tá, pessoal? Agora mais uma coisa que eu vou fazer. Eu vou duplicar esse texto. Ctrl J. E vou dar uma aumentada nesse texto, né? Ctrl T. Eu vou ativar essa opção aqui, né? Pra... Deformar. Vou dar uma rotacionada. Vou dar um desfoque também. Desfoque Gaussian. E vou diminuir a opacidade. Olha só que fera que ficou. Agora mais uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar algumas partículas, né? Se você quiser baixar as partículas, é só você procurar aí no Google pra você poder baixar as partículas. Eu vou colocar algumas partículas aqui. Eu só vou colocar na divisão aqui pra esse fundo aqui desaparecer completamente. Então, bora lá, né? Continuar fazendo essa capa do vídeo. Mais uma coisa que eu vou fazer é... Criar uma nova camada. Colorir ela de preto. Né? Você vai entender por quê. E eu vou fazer uma seleção aqui agora. Não é seleção, é quadrada, é redonda. Beleza. Selecionar aqui. Vou apagar, né? O que tá selecionado. Vou cancelar essa seleção. E vou dar um desfoque. Você vê aí, hein? É só uma bordinha preta que eu tô fazendo isso aqui. Aí eu vou tirar um pouquinho a opacidade. Né? Vou apagar um pouquinho, né? Aqui com a borracha. Agora, olha só. O nosso resultado final da nossa capa do vídeo pra YouTube. Lembrando, pessoal. Vai na sua criatividade. Isso aqui é... Como eu digo nos vídeos anteriores. Isso aqui é só um exemplo pra você poder fazer a sua capa do vídeo pra YouTube. Agora nós vamos pra parte do YouTube. Como é que você coloca a sua capa do vídeo pro YouTube. Eu só vou salvar... Oh, meu Deus. Eu vou salvar, né? Aqui a... A capa do vídeo. Salvar na área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui... JPG... É... Lembrando, pessoal. Coloque a capa do vídeo... A capa do vídeo sempre em JPG. Porque aí o... O formato vai ficar muito mais leve. Não coloque em PNG, essas coisas, não. Coloca JPG que vai ficar muito mais leve pra você poder colocar. É porque o YouTube, ele te oferece no máximo 2 megabytes pra você poder colocar de capa do vídeo. Vou colocar o nome aqui. É... Capa... Exemplo... Vou dar um save. E vou... Salvar. Ok. Beleza. E meu navegador já tá aberto aqui, né? Eu vou vir aqui no YouTube. E aí, vamos supor, né? Que você tá lá nas configurações do seu vídeo. Pra você poder colocar lá, né? A sua... A sua capa do vídeo. E aí, eu vou vir aqui em Alterar Imagem. Aí, quando eu clico aqui em Alterar Imagem, eu vou escolher aqui a minha capa do vídeo. Capa exemplo. Eu vou vir aqui em Abrir. E aí, tá enviando aqui a capa do vídeo. Se você quiser assistir esse vídeo, que é o primeiro vídeo que eu postei aqui no meu canal, eu tô deixando o link na descrição, se você estiver assistindo pelo tablet ou pelo celular. Mas se você estiver assistindo pelo computador, você tem as duas opções. O link que eu vou deixar aqui, né? É... No próprio vídeo, pra você poder clicar aqui no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Pra você poder acessar. Aqui já carregou a minha capa do vídeo. Você vai perceber aqui que vai mudar o íconezinho da sua capa. Mas... É... Como a capa do vídeo já tá escolhida, eu vou cancelar. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos retornar agora para a imagem da canela. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado também. Se você gostou, clica no gostei aí embaixo do vídeo que vai ajudar bastante na divulgação do canal Adão e Salomão. E mais uma coisa, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, eu tô deixando na descrição do vídeo pra você o Facebook, o Instagram e o Twitter pra você poder seguir a gente nas redes sociais. se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu favorito e, por favor, compartilha! 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 Tchau pra você! E aí você está em mais um vídeo da série Tutoriais. Aqui é uma série onde eu vou falar um pouquinho dos programas de edição que eu uso aqui no meu trabalho de edição de vídeos pra poder editar os vídeos do meu canal. nos vídeos... Tchau! Tchau! Tchau!